Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Renato, da Escola Epaminosas Mendonça. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Antes de entender sobre essas grandezas, vamos dar uma relembrada no que seria grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo. Tempo e velocidade. O tempo pode ser medido ou contado, assim também como a velocidade. Nós podemos medir o tempo em uma hora, duas horas, três horas. O tempo pode ser medido em horas, minutos, segundos. Velocidade também pode ser medida ou contada. Nós podemos estar em uma velocidade de 10 km por hora, 20 km por hora. Esses são dois exemplos de grandezas. Já que ambos podem ser medidos ou contados. Já a saudade e a alegria, elas não podem ser medidas nem contadas. Então, esses são dois exemplos que não seriam grandezas. Então, tempo e velocidade. Nesses quatro exemplos aqui, são as grandezas que estão sendo tratadas. As grandezas, elas também podem se relacionar entre si. Então, quando duas grandezas estão se relacionando entre si, nós podemos identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos a um exemplo. Imagine que você vai abastecer o seu veículo. Então, você vai colocar a gasolina lá no tanque do seu veículo e você paga um valor pela quantidade de combustível que você coloca no seu veículo. Eu criei uma tabela colocando o preço da gasolina a um valor de R$ 3,00. E aí foi criada a seguinte tabela da relação entre a quantidade de combustível que é colocada no veículo e o valor a pagar. Nesse caso, nós dizemos que a quantidade de combustível que foi colocada no veículo é uma grandeza e o valor a pagar seria a outra grandeza, certo? Se eu coloco um litro de gasolina, eu pago R$ 3,00. Se eu coloco dois litros, eu pago R$ 6,00. Se eu coloco três litros, eu pago nove. Se eu coloco quatro litros, eu pago R$ 12,00. E se eu coloco cinco litros, eu pago R$ 15,00. Nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque à medida que a quantidade de gasolina aumenta, então, se eu aumento a quantidade de gasolina, o que é que acontece com a quantidade a pagar? Também aumenta. Então, quanto mais gasolina eu coloco, maior será a quantidade a pagar. Observe, se eu dobro a quantidade de gasolina, o valor a pagar também dobra. Se eu triplico a quantidade de gasolina, o valor a pagar também triplica. Quando essa relação que uma grandeza aumenta, a outra aumenta também, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Imaginem agora a seguinte situação. Imaginem que você vai se deslocar de uma cidade para outra a uma dada velocidade de 30 km por hora. Se você faz esse deslocamento de 30 km por hora entre essas duas cidades, você gasta 12 horas. Essas são as duas grandezas que temos aqui. A velocidade e o tempo que você gasta para fazer esse deslocamento entre essas cidades. Se você faz a 60 km por hora, você só vai gastar 6 horas. A 90 km por hora, 4 horas. Então, observem que quando eu aumento essa primeira grandeza, que é a velocidade, se eu faço um aumento nessa primeira grandeza, o que acontece na segunda grandeza, que é o tempo gasto para o deslocamento entre essas duas cidades? Ele diminui. Observem as posições das setas. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se eu dobro a velocidade, o tempo cai pela metade. Se eu triplico a velocidade, o tempo cai pela terça parte. Então, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando há o aumento proporcional de uma, a outra proporcionalmente diminui. Eu trouxe dois exemplos aqui para mostrar a vocês como resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, utilizando a regra de 3. Imaginem a seguinte situação. Se 5 operários produzem 300 peças de determinado produto por dia, quantas peças seriam produzidas se essa linha de produção contasse com 30 operários? Para resolver esse tipo de problema, nós temos que fazer duas coisas antes do cálculo. Isso é muito importante. Primeiro, identificar quais são as grandezas. Então, nós temos aqui operários e peças. Essas são as duas grandezas que nós vamos trabalhar. Então, operários e peças. Então, a quantidade de operários e a quantidade de peças produzidas. Eu vou criar uma tabela e vou fazer o seguinte. Se eu tenho 5 operários, eles produzem 300 peças. Quantas peças seriam produzidas se a linha de produção contasse com 30 operários? Então, 30 operários produziriam quantas peças? Se esse valor eu não conheço, eu vou chamar de x. Esse seria o x da questão. A segunda parte importante que eu tenho que fazer antes de realizar o cálculo é identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando os dois exemplos anteriores, eu vou fazer uma perguntinha aqui. As grandezas. Eu faço a seguinte pergunta. Se a quantidade de operários aumenta, que foi o que aconteceu aqui, aumentou de 5 para 30, o que acontece com a quantidade de peças produzidas? Ela aumenta ou diminui? Então, se 5 operários produzem 300 peças, 30 operários vão produzir mais ou menos? Eles vão produzir mais peças. Então, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais porque 5 operários produzem 30 peças, 300 irão produzir mais. Quando eu aumento a quantidade de operários, eu também aumento a quantidade de peças. Então, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Eu vou montar uma razão, 5 sobre 30 e 300 sobre x. Uma vez que eu tenho duas razões em igualdade, eu posso multiplicar cruzando. E aí eu vou ter 5 vezes x, 5x, igual a 300 vezes 30, 9.000. Vou deixar o x isolado, 9.000. E esse 5, ele passa para o outro lado da igualdade a dividir. E aí eu terei x igual 9.000 dividido por 5, 1.800. Ou seja, o x é igual a 1.800, está resolvido o problema. 5 operários produzem 300 peças, 30 operários vão produzir 1.800 peças. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Se 3 operários fazem uma obra de 20 dias, em quantos dias 12 operários fariam a mesma obra? Antes de resolver o problema, nós temos que fazer dois passos, lembra? Primeiro, identificar quais são as grandezas. Então, eu tenho aqui operários e a quantidade de dias em que eles realizam a obra. Então, eu vou ter aqui, ó, quantidade de operários, que eu vou chamar de operários. E a quantidade de dias em que eles realizam a obra, eu vou chamar de dias. Vou criar a tabela. E vou alimentar essa tabela com os valores do problema. Então, ó, 3 operários fazem uma obra em 20 dias. Em quantos dias, 12 operários fariam a mesma obra? Então, 12 operários fazem em x dias, que é o valor que eu não conheço. Se eu não sei, x dias. Ok? A segunda parte, antes de realizar o cálculo, seria identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí, eu vou fazer aquela perguntinha. Se eu aumento a quantidade de operários, eu também aumento a quantidade de dias. Então, se 3 operários fazem em 20 dias, 12 operários vão fazer a mesma obra em mais ou menos dias? Em menos dias. Note que a posição das setas está em sentido contrário. Quando existe um aumento na quantidade de operários, aumentou de 3 para 12, a quantidade de dias vai diminuir, mas operários vão fazer a obra em menos dias. Nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais, na hora de realizar o cálculo, nós fazemos assim, ó. Montamos a razão, 3 sobre 12, assim como no exemplo anterior, 20 sobre x. E como essas grandezas são inversamente proporcionais, antes de realizar o cálculo, eu tenho que inverter essa segunda razão aqui. Então, quem estava em cima vem para baixo, quem estava embaixo vai para cima. E aí, eu refaço essa razão da seguinte forma. Então, 3 sobre 12 é igual a quem estava no denominador para o numerador. Quem estava no numerador vem para o denominador. E aí, eu vou trabalhar com essa razão. Vou repetir aqui, ó, para tornar mais fácil para vocês. 3 sobre 12 é igual a x sobre 20. E aí, eu tenho duas razões em igualdades. Posso multiplicar cruzando. E aí, eu terei x vezes 12, 12x, igual 20 vezes 3, 60. Vou deixar o x isolado aqui, 60. Esse 12 que estava multiplicando o x, ele passa a dividir o 60. E aí, eu terei x é igual a 60 dividido por 12, 5. Essa é a resposta do problema. Então, 3 operários fazem a obra em 20 dias. 12 operários vão fazer a obra em 5 dias. Espero que vocês tenham entendido.